Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Marcela Costa, sejam bem-vindos ao batom nosso de cada dia E no vídeo de hoje eu vim mostrar a última Glambox de 2020, que é a Glambox Glam Queen Gente, olha que caixa linda! E é a nossa última Glambox desse ano, mas ano que vem tem mais Então vocês fiquem atentos e eu vou mostrar tudo o que vem pra vocês Vamos lá gente, já recebi a minha caixinha de dezembro de 2020 E lembrando que se você não for assinante, é só usar o cupom MARCELACOSTA E vocês vão ganhar cupom de desconto, tá? Nós temos cupom para o plano mensal, semestral e anual Você assinando a Glambox, você pode participar de várias coisas que tem dentro da plataforma Como o Glam Club, que você pode trocar os seus pontos que você vai ganhando por dar feedbacks Fazer algumas missõezinhas, se você quiser fazer E você pode trocar por produtos, tem também cursos E tem o Glam Shop, que é uma plataforma de compra Que você pode comprar coisas muito mais baratas por ser uma Glam Girl, tá? Então é isso, utilize o meu cupom, eu vou deixar aqui os descontos E também aqui no box de descrição já tem o link Mas, pra você assinar, você precisa copiar esse cupom e colar lá no seu carrinho Não esqueça de fazer isso E chega de enrolação e bora aqui, que eu vou mostrar tudo que veio na minha caixinha Eu fiquei super animada Então vamos lá, a caixa veio nesse tema, lilás com roxo Cheia de glitter Cheia de glitter não, né? Como simbolizar ser um glitter E tá escrito aqui Glam Queen Então eu vou abrir Eu fiz duas trocas no meu Glam Club A primeira troca foram essa super dose do meu mais liso Eu tinha feito a troca outra vez E eu amei, gente do céu Esse aqui é da Bio Stratos, tá? Ele deixa o seu cabelo desmaiado, sem frizz Em apenas 60 segundos O meu cabelo que é médio, consigo usar duas vezes, tá? Mas se você tiver um cabelo curto ou um cabelo comprido Cabelo curto você vai usar mais, cabelo comprido você vai usar uma vez Mas olha isso daqui, gente Ele é maravilhoso E ele é muito bom Troquei por dois Tava bem baratinho Acho que tava 15 pontos, se eu não me engano E também troquei por 25 pontos, se eu não me engano Esse pó aqui da DNA Italy É um pó compacto Esse daqui é a cor Neutral A validade dele tá pra 4 de 2021 Porém eu uso muito pó Porque todo dia eu me maquiei pra ir trabalhar E eu preciso de pó Foi 25 Glam Points Tinha várias cores E tomara que essa cor dê pra mim Mas eu acho que vai dar sim E vamos lá pra o que vem na minha caixinha Se você é nova por aqui Eu sempre vou falando os preços E no final eu atualizo vocês falando o quanto que deu Então vamos lá O primeiro produtinho aqui que vem na minha caixinha Foi esse shampoo da Dabelly Água de rosas micelar precioso Ele é um shampoo que contém água de rosas E ele vai hidratar o seu cabelo e limpar na medida certa Sem ressecar e sem pesar, tá? Então é muito bom Eu já tenho esse produto aqui E eu tenho um videozinho lá no meu Instagram Se você não me segue, aproveita e me segue lá É o blog batom nosso de cada dia Tem um video lá dessa linha toda Pra vocês, tá? Ele vem nessa embalagem de 250ml E ele está custando cerca de 8,30 E gente, o cheiro é muito gostoso Muito mesmo E sério, esse shampoo aqui é incrível Eu amei É ótimo que já vem o outro Que a gente usa bastante aqui em casa Aí o próximo produtinho que vem E eu amei Que foi produto pra pele É uma das coisas que eu mais gosto de receber Eu já coloquei até lá no meu perfil de beleza São os novos lenços da Nivea Que é o Micellar Que ele deixa a pele respirar, tá? Esse lenço aqui é um lenço demaquilante Que remove maquiagem até a prova d'água E ele é oftalmologicamente testado, tá? Então ele não vai causar nenhuma alergia ali no seu olho Ele deixa uma sensação de pele limpa Não oleosa e é sem enxágue Ele vem nessa embalagem que contém 20 unidades, tá? A validade dele tá só pra setembro de 2021 Então até lá já acabou E gente, ele está custando cerca de 18 reais Outro produtinho foi esse gel facial anti-sinais Da Barbours Beauty Nunca tinha ouvido falar dessa marca Esse gel aqui produz reduzir as linhas de expressões Prevenindo o envelhecimento precoce da pele Contém vitamina E E são para todos os tipos de pele, tá? Aqui fala que ele age Ó, ele tem ativos especiais anti-envelhecimento Que juntamente com ácido hialurônico e vitaminas Auxilia no combate da ação dos radicais livres Auxilia na barreira hídrica da pele Nutrindo, hidratando e também minimizando as linhas de expressões É uma marca aí que eu nunca tinha ouvido falar Ela é cruelty free Então é livre de crueldade animal E ela vem nessa embalagem aqui de 100ml, tá? Ele é bem... A textura dele é bem de gelzinho mesmo Então se você tem a pele um pouco oleosa ou mista Pode ficar tranquilo que não vai encebar a sua pele Vai passar ali e já vai sair Mas vai trazer aquela sensação de pele hidratada Ele está custando cerca de 80 reais no site da própria marca E gente, eu estou muito louca para testar Se vocês quiserem resenha, vocês comentem aqui Mas eu amo produtos que contêm ácido hialurônico É muito bom Ainda mais, né? Para a nossa pele E eu quero muito testar esse produto Fiquei muito feliz O outro produtinho foi um esmalte super lindo Esse esmalte aqui é da Morgan Taylor É um esmalte profissional Que tem acabamento de verniz na pele Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca O pincel não é flat Mas ele vem nessa cor aqui, salmão, tá? Em 15ml Eu procurei aqui a data de validade Porém eu não encontrei Então eu não sei informar Qual é a data de validade dele Mas ó, parece estar bem de boa o esmalte E ele custa cerca de 27 reais Vou usar, eu gosto dessa cor É uma cor que me favorece E que está na minha cartela, né? Outro produtinho que veio É o penúltimo Esse batom Que eu amei e eu estou usando ele Que é o batom do beijo Da Quem Disse Berenice Sim, gente Veio o Quem Disse Berenice na minha caixinha E esse batom Olha que legal Ele é um batom que promete Durar mais na sua boca E ele vem em duas partes Essa parte aqui é a parte do batom Que é um batom mate Mas com cobertura Um acabamento bem gostosinho Porém Aqui na embalagem fala E eu senti também na hora de passar Que quando você passar Ele vai dar tipo um formigamento Uma geladinha assim Uma sensação meio que incomoda Mas eles falam que é por conta dos ativos Que vai fazer a alta fixação do seu batom, tá? Esse batom aqui vem na cor bege Vem 4ml E você vai passar essa parte Vai esperar secar E depois você vem com a parte aqui do brilhinho Eu vou passar pra vocês É um líquido Que você passa Ó E vai deixar Esse líquido vai secar E vai fazer com que o seu batom Dure bem mais Então eu quero testar mais eles E se vocês quiserem também Resenha Comenta aqui que eu trago pra vocês A validade dele Está só pra 10 de 2021 E eu amei ter recebido É uma porque eu uso muito Uma cor nude Que está lá no meu perfil de beleza Então amei Outro produtinho que venho Foi esse Micozione Que é uma linha de esmalte Ali da Biosente Que ele fortalece E repara as unhas, tá? Ele contém óleos de cravo Óleos de milaleuca Copaíba E ácidos salicílicos, tá? Latico E octopirox Ele vai ajudar ali A sua unha Ficar mais forte Mais protegida de micose E também ele é um produto vegan, tá? Crouch free Sem parabenos E com embalagem reciclável Então ele vem assim ó Validade só pra 2023 Quero testar E que eu Pelo que eu vi aqui Ele também vai ajudar A prevenir ali De possíveis fungos e bactérias Esse produto Ah, o batom está saindo R$44 E esse produto aqui Está saindo R$45 Então essa foi a minha Caixinha de dezembro Eu espero muito Que vocês tenham gostado E ela fechou no total De R$222,30 Ou seja Super pago O valor da caixa, né? E se você não assina Glambox Aproveita Temos desconto Para todos os planos E se você assinar Indo plano anual Você vai ganhar um brinde E você vai receber Um ano de caixinhas Aí na sua casa Por um preço mais baixo Do que as outras assinaturas Então aproveita Copia o meu cupom Está aqui no box de descrição Cola lá Me siga nas minhas redes sociais E comente aqui Qual foi o seu produto preferido Qual produto que você mais gostou E o que você quer receber agora Na sua caixinha de dezembro Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau